Que desespero. Que angústia. Josué está demorando. O que será que estão falando? Só podem estar falando de mim. Adonai Tzarli. Senhor, me ajude. Eu não vou conseguir ficar aqui parado esperando. Tenho certeza que Josué está vindo. Ele precisa saber de tudo. Precisa saber o mais rápido possível. Falou, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, Josué. Que bom que está aqui. Eu disse que ele estava vindo. Josué, precisamos muito falar com você. É um assunto muito grave. Uma revelação terrível. O que será isso? Silêncio, por favor. Fala em Salmo, meu querido. Estou ouvindo. Existe um traidor entre nós. Como pode estar tão certo disso? O que aconteceu em Jericó que confirme essa informação? Nós ouvimos do comandante do exército de Jericó. Ele disse que havia recebido informações de um hebreu. Um traidor. Mas ele disse o quê? Exatamente. Por favor, sejam claros e não me ocultem nenhum detalhe, por menor que seja. Nós estávamos no terraço de uma das casas, nos escondendo. Se tiver algum hebreu aqui embaixo, essa pilha de linho vai gritar, foi com a mão. A minha vida era boa até eu saber desses dois espiões. E só aquele maldito informante abriu um pico para tudo virar do abenço. Isso é muito grave. É gravíssimo. Por isso, tínhamos tanta pressa em te contar. E esse comandante? Ele disse mais alguma coisa? Deu algum detalhe? Disse como era esse traidor? Vamos, vocês devem lembrar de mais alguma coisa. Lacan, por favor, eu pedi silêncio. Silêncio? A hora exige ação? Que tipo de líder você é? Mandei ficar quieto. Meu senhor, eu não consegui mais esperar. É ele. Foi ele. Ele é o traidor. Agora não há mais sombra de dúvida. Ele não aguentou e contou ao Cananeu. Traidor! Maldito. Então foi você. Como pôde, quase morremos por sua causa. Parem, Melquias. Acalme. Não acalme coisa nenhuma. Eu fui torturado. Me colocaram numa gaiola como um bicho. Passei por atrocidades que eu não tenho nem coragem de repetir. Tudo por sua culpa, Meloy! Melquias, Melquias, pare com isso. Por favor, tente se acalmar. Sei que você sofreu muito, mas não é certo acusar a Eloy dessa maneira. Não acusamos ninguém sem provas e nem condenamos sem julgamento. Meu pai disse que ele contou tudo por um Cananeu. E é a pura verdade. Não queria, não queria. Meloy, nem mais uma palavra. Salmo, o que vocês ouviram em Jericó? Quando chegamos em Jericó, já sabiam da nossa erva. Mal entramos na cidade e os soldados nos cercaram. Eles sabiam dos nossos planos. Foi aí que eu fui preso. Porque Eloy, Eloy deu com a língua nos dentes. Ele não foi homem suficiente e traiu o povo de Israel. Aca, cale-se! Já disse. Perdão! Eu não sabia o que estava fazendo. Os Cananeus me deram muita bebida e eu não sabia o que estava falando. Perdão! Perdão! Você não merece o nosso perdão. Eu vou te matar, irmão! Morrito! Nem mais um passo! É uma ordem! E você? Vai embora! Saia daqui imediatamente! Ele não pode sair daqui! Ele tem que pagar pelo que fez! Saia agora! Nessas horas temos que agir com a razão. A emoção pode nos levar a atitudes impensadas que não tem mais volta. Não vou permitir que se tirem conclusões apressadas. Que seja. Mas se temos um hebreu indigno entre nós, nós temos que arrancá-lo à força. Não importa a consequência. Olha o meu ferimento, Josué. Eu quase sangrei até a morte no reino inimigo. Você vai deixar por isso mesmo, Josué. Claro que não. Mas não podemos correr o risco de fazer nenhuma injustiça. Esse é o caminho da ruína. Darda, cuide de Melquias. Saia, me ajude, Melquias. Senão não está bem e precisa de repouso. Eloy confessou aqui mesmo na nossa frente o que estamos esperando para fazer justiça. Com todos os fatos, Melquias. E isso não se faz com os nervos à flor da pele. Eu confio no nosso líder. Josué tomará a decisão correta, seja ela qual for. Está claro, meu filho. Que Josué quer proteger o seu amigo Eloy. Mesmo com tantas vidas de hebreus em perigo. Por que está insinuando a clã, hein? Eu nunca colocaria o meu povo em risco por um sentimento pessoal. Jamais. Calma. Calma, Josué. Desculpe se eu me excedi, mas é a voz de um pai que quase perdeu um filho. Respeito a sua dor, a cara. Mas você se esquece de algo muito importante. Os únicos que estiveram naquela caverna e tiveram contato com o cara meu foram o Eloy e você. Isso faz de você também o suspeito. O que está sugerindo? Você acha que meu pai pode ter alguma coisa com isso, Josué? Só quero que seu pai entenda de uma vez por todas a delicadeza dessa situação. Confie em Eloy, tanto quanto confie em Aká. Está tudo bem, Jebá. Vamos seguir a ordem do nosso líder. Josué, diga o que fará e acataremos. Ouça o bem. Essa informação sobre o traidor não pode sair daqui. Enquanto isso, vocês têm a minha palavra de que tomarei todas as providências devidas. Ninguém traz raio impunemente. Ninguém. Eloy, meu amor? O que está fazendo? Que roupas são essas? Um traidor, Yonah. Não resta mais nenhuma dúvida. Do que você está falando, eu já disse para não dar ouvidos a essa gente. Não são mais boatos. Os espiões, eles confirmaram tudo. O que eu mais temia se tornou realidade. Eu sou um traidor de Israel. O que é que você pensa que vai? Eloy, meu amor, você está me abandonando, é isso? Ana... Você é uma mulher maravilhosa. Eu não posso manchar o seu nome. Eu não tenho o direito de destruir a sua vida, meu amor. Eu vou partir sim. Vai ser melhor. Não, não, não é não. Para onde você irá, Eloy? Vai viver sozinho no deserto? Se exilar é o mesmo que morrer. É o que eu mereço. A minha vida acabou, Ana. Nada mais faz sentido. Então eu vou com você. Venha, vamos. Não, não. Eu não posso destruir a sua vida. Você não entende? Deixa eu ir. Eu te amo demais para fazer isso. Deixa eu ir. Vai ser melhor. Se você for embora, como é que eu fico? Eu te amo. Eu te amo. Venha. Já estávamos mais que desconfiados da existência de um traidor entre nós. A Khan nos havia alertado. Mandamos até Zaqueu para impedir que Salmo e Milquias entrassem em Jericó. É a diferença que não tínhamos provas concretas. Apenas desconfianças. Mas agora tudo se confirmou, meu amigo. Temos que fazer o que é certo. Seguir a lei. É com pesar que digo que a situação é muito grave, Josué. Caleb tem razão. Alguma providência deve ser tomada. Sei disso, Aliazar. Agora já não há mais como adiar uma decisão. Eloy confessou sua culpa na frente de todos na tela de Darda. Tenho que fazer o que a lei mosaica me obriga a fazer. Não vou mandar prender, Eloy. Sei quanto essa decisão é difícil para você, amigo. Seu criado e homem de confiança. Não perdi a confiança em Eloy Caleb. Sei que se ele traiu Israel foi sob tortura e sem saber o que estava fazendo. Mas ninguém está acima da lei. Eloy deve ser julgado. Ao menos ele terá a chance de se defender. Algo difícil para alguém que não se lembra do que aconteceu na verdade. Você conhece a lei tão bem quanto Elias Ariel. Se Eloy for condenado por traição, a punição será a morte. Sim. Mas agora está fora de minhas mãos. A decisão do Conselho de Anciãos será definitiva. Se Eloy for considerado culpado e condenado à morte, terei que aceitar a sentença. Por mais que isso seja difícil para mim. E aí E aí E aí